A gente pode fazer a... Pfff... Que bafo de bosta É mesmo O Léo a gente vai tentar falar dinamarquinha Pô, que bora Quando eu falo alemão porque eu sei falar alemão Vamos lá então, pode começar Posso começar? Pode começar Fala pessoas desse Brasil, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, calma Seguinte, curiosidade, eu sei que vocês não devem estar entendendo nada Porque eu não sei se o Léo deixou avisado em rede social Alguma coisa assim, enfim Eu vou resumir pra vocês O Léo ele tá... O Léo ele tá se mudando Então ele é que vai ficar com o canal parado Ele falou pra mim ajudar ele pra, tipo, fazer vídeo Eu ia fazer vídeos pra ele Pra não ficar sem conteúdo pra você Então, esse sou eu, o Sota Tá na descrição do vídeo Esse é o amigo meu, o Alba E aí galera, salve salve E esse é o gordo E aí vira e minha, salve salve A gente vai fazer um vídeo pra vocês que é O tentando falar dinamarquinha Tamo junto galera Começa o Sota Só porque eu sou preto Eu tô de cosplay de Léo Negro, galera Só que eu sou o Léo Branco Onde fica Onde que fica o restaurante? Exatamente Porque eu vou precisar de comida Fica Eu não consigo editar agora essa porra Tentando entender qual que é a sua doença mental Vocês estão prontos? Repitam isso É muito difícil Olha como é que fica, mano É muito complicado, véi O dinheiro não é, que é o bicho estúpido Overhand Overhand Quero falar em inglês Overhand Parabéns Parabéns Como é que é esse eu rotei? É tipo, mentira É, 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 é Eu escolhi uma frase Agora você escolhe uma pra nós dois Depois o Gabi escolhe uma pra nós dois Porque você tá todo animadinho Porque é gostoso Tão preparados? Vamos ser youtubers Ops Putz Ai eu fiz merda Eu vou me solto assim Não vou falar nada Que eu já levantar Ô louco Isso aí Nossa Tão preparados? Sim Vamos ver o burro Já é BITCH MÁ BITCH MÁ 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 Não, não, ó Leo Papi e Boots Malé Vardão e Malé e Papi e Boots Malé e Malé e Papi e Boots Então... Papi e Boots Papi e Boots Papi e Boots Papi e Boots Malé e Papi e Boots Moné e Malé e Papi e Boots Parabéns Obrigado A gente fica... Oferecimento! G2A O que é que tá aí na... Volta à Toileta Volta à Toileta Onde fica o banheiro? Volta à Toileta Avorda à Toileta Tá bom, mas eu faço a vida Volta à Toileta 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 Vamo pra Genavarca Vamo pra Genavarca que a gente já só fala a Genavarca Volta à Toileta Ó, eu já sei pedir comida No restaurante mais perto Como é que era? Hã? Esqueci! Volta à Toileta Vai doar o banheiro? Volta à Toileta Ué, mas ninguém ganhou a porra Ninguém ganhou, não tem que ganhar A gente tem que saber falar Então, eu tenho que dar o parabéns pra quem falou melhor Obrigado Ah, o Guto falou melhor Você falou, vou dar o banheiro O que é que eu faço? Meu rato roiou a roupa do rede Vamo ver Vamo ver Vamo ver Nossa Oã? 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 É, eu quero ficar famoso Pesado Mais pesado que o Gábio comendo Mas é isso, eu espero que vocês tenham É só Mas é Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado Desculpa, eu sei que vocês devem estar falando Mano, eu quero o Léo, eu quero o Pretinho lindo Um ruivo, um bosta e um gordo E um diarreia Um ruivo, um bosta, um gordo e um diarreia Que é o diarreia? Eu sou a tua Ô cara Acabou Isso aí, só espero que vocês tenham gostado Desculpe Só que ele vai voltar, então relaxa Só vai ter mais um ou dois vídeos meus Ou mais, não sei Mas enfim, eu vou trazer vídeos sozinhos Ou com esses retardados Esses retardados são seus amigos, hein Ai, arrepio no cu Sem dedinho Adições favoritas, compartilha o vídeo Inscreva na gangue aí embaixo Na descrição do vídeo O nosso canal também vai estar na descrição do vídeo É, Léo, vai estar sim Se você está assistindo, então xiu Mas é isso, valeu Tamo junto É nóis Léo Eu sei onde você mora E eu sei só assim Eu posso divulgar pra todo mundo Eu não quero você saindo com aquela Maria Você é meu Eu não sei de nada Mas é Mário Ele que comeu você atrás do armário Alô 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 Alô